Mas eu quero, nesta manhã, continuar meditando com você no texto de Juízes, no capítulo 13, Juízes, capítulo 13, que fala sobre o nascimento de sanção. Na semana passada, nós vimos que nós presenciamos uma família que não tinha muito com o que se alegrar. Um casal que vivia ali, naquela região de Israel, e estavam passando por muitas dificuldades, porque eles eram escravos, e ser escravo não é bom. Se você tem algo na sua vida que está lhe escravizando, você precisa orar e pedir a Deus, Senhor, me liberta dessa escravidão. E eles viviam, estavam debaixo dessa escravidão. E, de repente, no meio daquela situação toda, nós vimos que aquela mulher que era estéreo, que não podia gerar filhos, que não tinha essa alegria de gerar filhos, ela é surpreendida por Deus. Deus surpreende aquela mulher. E visita aquela mulher e diz o seguinte, você não vai gerar simplesmente um filho. Você vai gerar para mim um libertador. alguém que vai libertar o povo de Israel do que vocês estão vivendo, das lutas que vocês estão passando. Você vai gerar esse menino, e esse menino vai ser um menino especial. Ele não vai poder raspar a cabeça, ele não vai poder beber bebida forte. Ele tem uma série de coisas na vida desse menino que você também vai ter que começar a respeitar. E aqui mostra o que Deus faz nas nossas vidas quando Ele quer abençoar as nossas vidas. A proposta de Deus para a vida daquela mulher foi, olha, eu vou lhe abençoar muito. Eu vou lhe dar não só um filho, mas vou lhe dar um libertador, porém, você também terá que fazer a sua parte. Porque, queridos, infelizmente hoje, tem muita gente querendo a bênção de Deus, mas tem pouca gente querendo fazer a parte que lhe cabe. E Deus olha para aquela mulher e diz para aquela mulher o seguinte, você não vai mais poder beber bebida forte, não vai poder beber mais nada que venha da vida, e você vai ter que ter alguns cuidados. Ou seja, a parte que cabe aquela mulher fazer. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Eu tenho certeza que nesta manhã tem um monte de gente aqui que quer ser abençoado por Deus. Tem um monte de gente aqui que está esperando a bênção de Deus. Oh, eu queria tanto que Deus visitasse a minha casa, que Deus salvasse o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Queria tanto experimentar a provisão de Deus no meu lar. Queria tanto experimentar a paz de Deus. Eu não sei o que você está pedindo hoje, nessa manhã. Não sei, de repente, o que te trouxe neste lugar. O que move você a buscar a Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O que move você a buscar a Deus são coisas boas. coisas boas que você quer para a sua vida, que você quer para a vida da sua família, que você espera que aconteça na tua caminhada. E essa mulher, ela está ali, vivendo, e eu tenho certeza que o maior desejo do coração dessa mulher era gerar um filho. Porque ela olhava para a vida das suas amigas, para a vida daquelas mulheres, e aquelas mulheres tinham um filho, mas muitos filhos. Porque filho é sinal de prosperidade. Não é verdade? Por exemplo, você olha uma família assim, o cara tem um filho, ele tem pouca prosperidade. Viu aí, amados de um filho só? Não é? Estou motivando vocês a me acompanharem, para vocês verem como é bom. Não é? Aí você olha assim, cinco filhos. Ah, esse cara está bem na briga. Olha, se fosse medido por isso, por exemplo, eu era aí um camarada já mais ou menos na briga. Tenho três filhos. Mas a gente estava falando semana passada e descobrimos gente que tem 20 filhos. Esse é milionário. Não é? Quem me deu informação aí? 29 filhos. Esse está na lista, em primeiro lugar na lista dos mais ricos do mundo. Esse filho mede com prosperidade. E aí, você olha para esse texto e você percebe o seguinte, uma mulher que não tem nenhum filho. com três mulheres. Ah, também. Porque se fosse com uma só, coitada da mulher, né? misericórdia, para ter tanto filho assim, olha, esse aí, bateu, viu, Ellen? Viu? Pastor Samuel saiu, né? Está começando. Quem tem um filho aqui? Aí, ó, Gilmar. só falta 44, Gilmar. Aí, você para para pensar, imagina essa mulher cuja era estéreo, sendo vizinha de uma abençoada dessa com 29. e ela olhando, dizendo assim, poxa, Deus, ele é um. Um filho. E aí, nós vimos o quanto, né? Deus está atento às nossas orações. Sabe, queridos? Eu costumo dizer que Deus, ele está muito mais disposto a nos abençoar do que nós de sermos abençoados. Deus, ele está atento à nossa necessidade. Ele está atento à tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu sei quais são as minhas necessidades. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é o seguinte, eu estou atento às tuas necessidades. Deus está atento à tua necessidade. Mas, pastor, a minha necessidade não interessa. Deus está olhando para você e está querendo muito lhe abençoar. Mas isso tem um tempo. Tem um tempo para acontecer. Não é assim. Ah, quero um filho. Pum, toma um filho. A necessidade é que está passando por um momento difícil ali naquele lugar. Um momento em que precisava que alguém se levantasse. E aí se levanta, precisa-se de um libertador. Então, precisa-se de um libertador, precisa de quê? Precisa de alguém que gere esse libertador. E aí encontra essa mulher e nós falamos a respeito dessa mulher chegar diante do marido e poder dizer o seguinte, Deus me visitou. Ele me visitou. Imagina, queridos, que essa precisa ser a minha alegria e a sua alegria diária. A alegria da igreja precisa ser o fato de nós podermos olhar para as pessoas e dizer, Deus me visitou. Ele falou comigo, Ele está querendo abençoar a minha vida e Ele disse que através da minha vida irá gerar um libertador. Você imagina essa mulher contando esse testemunho? Imagina ela chegando para o marido que sabia que ela não podia ter filho e já tentaram de tudo. O ano inteiro tentando, não passava um dia sequer sem aquela tentativa e tal e nada, a moça não engravidava. De repente, aquela mulher diz assim, olha, Deus me preparou e me reservou para que eu não gere somente um filho. Porque às vezes nós nos enganamos tanto com essas coisas, sabia, querido? A gente quer a bênção de Deus, mas a gente não tem ideia do que pode ser essa bênção de Deus. Essa mulher, eu imagino que ela queria um filho, sabe para quê? Para amamentar essa criança, ter a experiência de amamentar essa criança, cuidar dessa criança. Ela queria esse menino para ela poder ver esse menino crescendo, para ela poder ter a alegria de levar essa criança na escola, de poder cuidar dessa criança. Ela queria a bênção para ela. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Nós pedimos coisas a Deus e pedimos às vezes sem sabedoria nenhuma, porque nós queremos isso para a nossa vida. É uma necessidade que você tem, é um desejo que você tem, e de repente você tem colocado isso em oração e Deus está tentando te dizer o seguinte, eu não vou só te dar isso. Não vai ser só um filho que você vai gerar. Deus não está interessado em lidar somente um marido. Deus está interessado em lidar um homem de Deus que seja uma bênção para a sua vida. Deus não está interessado em lidar uma esposa somente. Ele vai lidar uma esposa, mas junto com essa esposa virar uma mulher de Deus que irá fazer a diferença na tua vida e na vida de muitas outras pessoas. Você está orando e pedindo a Deus, Senhor, eu quero um emprego. Deus não está interessado em te dar só um emprego. Deus está interessado em te dar um emprego, que esse emprego seja bênção e muito mais do que você possa imaginar. Você está pedindo tantas coisas a Deus, Senhor, eu quero a tua paz, eu preciso experimentar o teu sossego. Deus fala, tá bom, eu vou te dar a minha paz, mas a minha paz, ela tem que valer para alguma coisa na tua vida. O teu filho não é só um filho para você poder olhar para os outros e dizer, olha, agora eu tenho um filho. Não, é um filho para você olhar para os outros e dizer, olha, agora eu tenho uma bênção que vai ser bênção na minha vida, mas também vai abençoar a sua vida. Você imagina aquela mulher estéreo podendo dizer isso? Sabe, queridos, nós erramos quando nós vamos diante de Deus e pedimos coisas somente para a gente. Quando nós começamos a pedir só segundo a nossa necessidade e dizer, Deus, eu preciso de um filho, para que você quer um filho? É a pergunta de Deus, para que você quer um filho? Para que você quer essa bênção que você tem pedido? quando você sai do teu lugar e você vem no altar do Senhor e se coloca de joelhos aqui e você coloca para Deus as tuas necessidades, o teu desejo, a tua vontade, aquilo que você espera que ele realize na sua vida, sim, você faz isso, mas Deus também pergunta para você o seguinte, o que você quer com isso? Ah, eu quero tanto, eu sonho tanto com o dia que o meu marido vai se converter, Deus fala, é muito bom marido e se converterem, mas quando ele se converter, o que vai acontecer? Ah, eu queria tanto que a minha esposa fosse uma mulher de Deus, tá, e no dia que ela for, o que vai mudar na sua vida? Senhor, eu preciso da tua provisão, da tua prosperidade, aí você diz isso para Deus e nós precisamos mesmo, porque nós vivemos num mundo extremamente capitalista, você não sobrevive sem dinheiro neste mundo, se não é com o teu dinheiro, você vai sobreviver com o dinheiro de alguém, mas a questão é que você precisa disso, e aí você coloca para Deus, Senhor, me dá prosperidade, abre a janela dos céus, e Deus diz, tá bom, eu quero te dar prosperidade, eu vou lhe dar prosperidade, agora eu quero que você me diga, o que que você vai fazer com essa prosperidade? Por que adianta Deus encher o teu bolso de dinheiro e você se tornar um muquiranazinho, um casquinha que enfia a mão no bolso com a mão fechada assim ó, vou contribuir, e a mão vai e volta do mesmo jeito, aí Deus fala, para que que você quer isso? Para que que você quer casar? Para que que você quer ter um casamento para simplesmente para você satisfazer as tuas necessidades? É muito pequeno isso, queridos, e essa mulher talvez ela pedia para Deus, Senhor, eu quero ter um filho, talvez simplesmente porque a irmã dela tinha um monte de filho, porque os vizinhos tinham um monte de filho, e ela via aquelas mães cuidando daquelas crianças, e ela dizia, poxa vida, que vontade que eu tenho, a gente não sente isso, quando a gente quer experimentar a bênção de Deus, a gente fala, poxa, que vontade que eu tenho, às vezes até na nossa vida espiritual mesmo, poxa vida, eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria fazer tantas coisas, e aí Deus fala, tá bom, eu te dou esse dom, eu te dou esse talento, mas o que você vai fazer com esse talento? De que maneira você vai usar esse talento dentro da igreja para ficar fazendo show, para ficar se amostrando para os outros? Eu dou o dom para você profetizar, para você falar, e o que você vai fazer com isso? Vai levar as pessoas para o caminho errado? Vai ensinar coisas que não devem? Então você imagina, olhando para isso, qual é a visão que Deus tem de cada um de nós? Porque na realidade, Deus entrega para essa mulher um filho, mas esse menino, preste bem atenção, não era só um filho, e essa que é a bênção na vida da gente, que quando Deus nos permite viver alguma coisa, Deus não está permitindo que aquilo seja só para você, uma visão egoísta daquilo que você está recebendo, daquilo que você tem, mas Deus está falando, use isso que você tem para abençoar outras pessoas, e aí você vê tanta gente na igreja com talentos escondidos, enterrados, Deus derramando tanta coisa boa na vida das pessoas, às vezes uma voz maravilhosa, a pessoa não canta, você imagina, às vezes um talento tremendo e a pessoa não se coloca nas mãos de Deus, eu fico olhando e fico pensando assim, meu Deus, que vozinha que eu tenho, né? Deus fala, continua com ela, você não se engrandecer, eu fico ouvindo os DVDs aí, às vezes eu falo, rapaz, eu tenho que fazer uma voz mais bonita, né? Uma voz de locutor, de FM, não adianta, vai falando, vai afinando a voz, Deus está falando, mas usa isso que eu te dei, né? Usa para abençoar as pessoas, se você tem o desejo de fazer algo na igreja, você fica travado e parado, por quê? Há um espaço para você, como é que eu posso ser usado por Deus? Deus tem te dado bênção, Deus tem te dado dinheiro, o que você vai fazer com o teu dinheiro? Você já viu enterro com um caminhão de mudança atrás? Cara, indo para ser enterrado e aí vai aquele bausão de coisas que você conquistou nesse mundo, cheio de coisa, vai botar onde? O lugar onde enterra a gente, mal cabe o caixão, entra apertado, você imagina, você não leva nada desse mundo, nada, e o caixão que leva não é teu, compraram ainda porque você não pôde comprar, tem nada que você carregue nesse mundo e Deus está dizendo eu quero abençoar a tua vida e não é só para você se dar bem meu querido, é para você ser bênção na vida dos outros e aí derrama na vida dessa mulher uma bênção, sanção, que a tradução do nome quer dizer pequeno pôr do sol, que coisa boa, né? depois de tanta tempestade, quem já passou uma tempestade brava na vida aí? Rapaz, olha, eu nunca tinha ideia do que é uma tempestade, sabia? E aí a gente trabalhava com os navios, né? E eu nunca, nunca pensei em ir para o navio, a gente trabalhava fora dos navios e eles ficavam mandando fotos, né, para a gente e tal e um dia, queridos, eles mandaram uma foto do navio assim, tiraram bem lá de cima e o sol brilhando aqui, assim, o pôr do sol e tiraram a foto da tempestade que eles iam entrar na tempestade. Rapaz, você não tem noção do que é, né? Só de ver a foto, eu perdi essa foto, mas só de ver a foto já dá um medo. Imagina você estar ali, diante daquela tormenta, diante daquela situação, às vezes nós passamos por isso na vida da gente. enfrentamos tempestades, às vezes tempestades tão lá dentro do nosso interior que ninguém que está do lado de fora consegue enxergar, nem aquelas pessoas que são mais próximas às vezes conseguem perceber o tamanho da tempestade que está aqui dentro. As lutas que você está enfrentando, as batalhas que você está vivendo, os medos que você está sentindo, as incertezas que estão permeando o teu coração e você fica ali naquela insegurança, naquele medo, naquela inconstância de que vou, não vou e o problema de se entrar numa tempestade aqui entrou para voltar é complicado. Não é? Você tem que passar ou esperar que a tempestade passe, porque é o seguinte, o consolo é que toda tempestade em algum momento ela tem que parar. Não é verdade? quando Salvador começa a chover aqui eu fico assim, clamando por esses dias de sol. Eu oro a Deus e falo, Senhor, manda sol nessa terra, espanta essas nuvens aqui. É um pedido meio contra a natureza, né? Mas eu gosto dessa ideia daquilo tudo nublado, fechado, feio, difícil de se locomover, difícil de andar e de repente você acorda e percebe um dia desse. lindo. Na tua vida e na minha vida não é diferente. Às vezes nós estamos vivendo no meio de uma tempestade grande, no meio de dias nublados e entra dia e sai dia sem parar de chover. Estava conversando com os meninos que estão na Irlanda e eles falam dos dias de frio que fazem lá. Dias de neve, dias a fio assim, olha, escuro. A gente estava vendo uma reportagem do Inei do Nunca Amanhece no Lugar. Você imagina o que é isso? Nunca amanhecer. Três meses sem amanhecer, só escuridão. Mas sabe qual é o consolo? É que depois fica seis meses, só dia. Só dia. Chega um momento que o cara fala assim, pô, não dá para escurecer. Né? E eu tenho certeza que na nossa vida não é diferente. Nós passamos por lutas, enfrentamos problemas e eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus nessa manhã. Não há batalha que você está vivendo, não há luta que você está vivendo que uma hora não vai acabar. Essa mulher estava vivendo uma luta, a luta de ser estéreo. e chegou um momento que aquilo acabou. Por quê? Porque Deus visitou aquela mulher e o Senhor, Ele quer fazer isso hoje na nossa vida, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, quando aquela mulher pensava que tudo era escuridão, que não havia mais luz, que não havia mais saída, Deus coloca um pequeno pôr do sol na vida dela. Que bonito, né? Sansão, um pequeno pôr do sol e não era só um filho, era o libertador. E eu queria pensar um pouco na vida desse moço, porque está aqui alguém que nasceu para brilhar. Sansão. E não brilhou. Ah, queridos, que tristeza. Quantas pessoas hoje nascem para brilhar e não estão brilhando. Sabia que você nasceu para brilhar? Olha aí, você, irmão. Olha como ele é brioso. Sério, gente. Presta atenção nisso. Você nasceu para brilhar. Sabe por quê? Porque você vai refletir a luz de Jesus. Sabe como é que a gente brilha? Quando nós refletimos a luz de Cristo e sanção, ele nasceu exatamente para fazer com que o brilho de Cristo aparecesse? Ele é a representação de alguém que nasceu para brilhar como Cristo. Ele nasceu para ser o libertador do povo de Israel. Ele era aquele que iria trazer um brilho novo, uma ideia nova para aquelas pessoas. Ele iria mostrar para aquelas pessoas como é bom ser liberto porque eles já estavam há muitos anos debaixo da escravidão. Teve meninos ali que nasceram na escravidão, nasceram escravos e sanção, ele tinha a oportunidade de mostrar para aqueles jovens, para aqueles adolescentes, para aquelas crianças que eles não mais precisariam ser escravos. Ele nasceu para brilhar, porém, foi ofuscado. De repente, você nasceu para brilhar e tem algo que está ofuscando a tua vida, que está impedindo você de brilhar, impedindo você de ser uma bênção, porque nós não podemos olhar para a nossa vida e ver o óbvio da nossa vida. Ah, eu nasci para quê? Ah, eu nasci para casar com Ney e para ter três filhos. Não, a gente precisa experimentar o quê? Existe algo de Deus por trás disso. Ah, eu nasci porque eu nasci para ser pastor da Igreja Batista do Jardim das Margaridas. Não, queridos. Precisa existir algo por trás disso, porque isso é o que Deus está colocando a gente para fazer, mas o que Deus quer alcançar com isso, é aí que está o segredo divino. É isso que nós precisamos buscar da parte de Deus, porque se fosse para Deus chegar para aquela mulher e dizer assim, olha, você vai ter um menino, ele não precisava dizer, ela ia ver a barriga, não é verdade? Deus não precisava chegar para ela e dizer assim, minha filha, você vai engravidar. Era simplesmente ele deixar o curso natural das coisas acontecerem. Que uma hora ela ia dizer, ela ia lá fazer o cafezinho da manhã e tal, e de repente Manoel ia dizer assim, você está barrigudo, hein, mulher? O que está acontecendo aí contigo? Ah, não sei. E aquela barrigona crescendo, crescendo, naturalmente, uma hora ela ia dizer, estou grávida. Ia ser uma alegria, ia ser uma felicidade, mas Deus não precisa ouvir. Agora, Deus vem e fala, você vai gerar um filho e esse filho será o libertador. Que coisa linda esse menino nasceu. E ele vem, e aí, verso 24, olha, depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou o sanção. O menino cresceu e o que aconteceu? O Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã entre Zorá Estal. O que começa a acontecer aqui? Deus pega esse menino que nasceu para brilhar e coloca esse menino numa posição de inimizade contra os filisteus. Ele vai colocar esse menino, ou seja, você agora vai ser inimigo dos filisteus. Veja o que Deus está querendo fazer com isso. O pastor, mas Deus? Sim. Sabe por quê? porque há um propósito de Deus na vida desse rapaz. E de repente esse rapaz poderia dizer por que eu não consigo ser amigo dos filisteus? Por que sempre tem um problema, sempre tem uma rixa? Porque Deus está querendo cumprir propósitos na tua vida e o propósito é que você seja inimigo desse povo que domina o teu povo. Quando Deus olha para você, ele coloca no teu coração em primeiro lugar uma inimizade com o mundo que você está vivendo. Mas é ruim ser inimigo do mundo que a gente está vivendo, não é verdade? Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo nos oferece tudo o que nós temos. Mas em compensação esse mundo nos domina. Esse mundo nos subjulga. Esse mundo nos coloca para baixo, nos coloca como refém dele. Ele lhe dá tudo o que você quer? Lhe dá. Mas em compensação você tem que fazer o quê? Você tem que se prostrar diante dele. Era a mesma coisa que acontecia com Sansão. Ter inimizade com os filisteus era ruim. Por quê? Porque os filisteus eram dominantes. Então, no momento que Sansão se levantava, por exemplo, mas toda a nossa comida vem dos caras. Todo o nosso alimento é eles que dão. A porção que nós comemos é dada pelos filisteus. E, de repente, está acontecendo na vida de muita gente dentro da igreja hoje. E talvez por isso que nós vivemos tempos de que crentes estão tendo tanta amizade com o mundo lá fora. Porque o mundo oferece tudo. E aí você diz, por que eu vou entrar em questão com o mundo? Era a pergunta na cabeça de Sansão. Por que eu vou entrar em questão com filisteus, uma vez que eles são os nossos dominadores? Mas o problema é que o Senhor já o incitava. Mas olha só o que acontece na vida dele, capítulo 14. Desceu Sansão a Tina e vendo em Tina uma das filhas dos filisteus subiu e declarou seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus tomar uma pois por esposo. porém seu pai e sua mãe lhe disseram não há porventura uma mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo teu povo para que vá tomar por esposa logo uma filha dos filisteus daqueles incircuncisos disse Sansão toma-me esta porque só desta me agrado. Aqui você começa a ver a decadência de alguém que nasceu para brilhar está começando a perder o brilho primeiro porque ele tinha como objetivo descer para guerrear mas ele desceu para se aliciar você quer ver um dos grandes problemas da igreja hoje é esse quando nós temos que descer nós descemos para fazer amizade com o mundo com as coisas que o mundo oferece e Deus está falando você vai ter tudo uma vez que você lutar contra este mundo e é essa a questão de que nós não entendemos porque para quem tem a mente escrava não consegue entender isso mas presta atenção no que está por trás disso uma coisa é você viver sobre o domínio deste mundo e ele vai lhe oferecer todas as coisas correto você está sob o domínio dele ele lhe oferece todas as coisas então o que que você faz você se coloca numa posição de conforto qual é a posição de conforto deixa eu ficar assim mesmo mas o senhor está dizendo assim tem de bom ânimo porque eu fiz o que venci o mundo e sabe qual é o nosso desafio é vencer esse mundo que está tentando nos dominar que passa para a gente uma visão do seguinte que está nos dando todas as coisas quando na verdade ele está nos aprisionando e essa guerra contra este mundo ele vai em primeiro lugar fazer o que? me libertar deste mundo e quando ele me liberta deste mundo ou seja se eu fui liberto agora eu não sou mais subjugado pelo contrário agora eu é que dou as ordens é isso que Deus está tentando mostrar para o seu povo é isso que Deus está tentando mostrar para a sanção no momento em que você dominar os filisteus tudo que eles têm todas as coisas que eles estão hoje derramando sobre a vida de vocês em pequenas porções serão de vocês e é essa a prosperidade que o crente não entende é isso que as pessoas de repente hoje não entendem por exemplo de ver pessoas tendo vidas vitoriosas pode ter certeza de uma coisa quando você vê alguém bem sucedido ou ele se aliciou com o mundo ou ele venceu o mundo só tem duas maneiras de você hoje estar bem ou você vence o mundo ou você se alicia com o mundo e eu queria perguntar para você nesta manhã o que você quer porque das duas formas você vai se dar bem agora o final das coisas é que vai contar a história verdadeira é no final da história é no final da nossa vida é quanto Cristo voltar para buscar a sua igreja é que nós vamos entender se foi bom se aliciar com o mundo ou se foi melhor vencer o mundo se aliciar com o mundo não vai te dar trabalho o que você faz você desce desce sem querer arrumar confusão deixa eu descer e vai descer e vai ver coisas boas nesse mundo Samson vê coisas muito boas no mundo no mundo dos filisteus ele fala olha tem uma menininha ah que coisa linda eu vou casar com ela olha o impulso do cara toma-me como esposa meu pai eram os olhos dele desejou aquela mulher às vezes a gente pode estar descendo e os nossos olhos estão desejando coisas do mundo que o mundo tem para oferecer aí o pai diz assim vem cá não tem nenhuma mulher no meio dos teus irmãos no meio do teu povo não tem nenhuma para você ir pegar uma mulher daqueles incircuncisos ou seja daquele povo que não tem nenhum compromisso com Deus que não conhece a Deus que escraviza a gente você quer casar com ele ele diz é porque só dele me agradei está perdendo completamente o brilho e aí o pai e a mãe desce desce porque eles entenderam o seguinte olha tem um propósito nisso aí e é aqui que a gente precisa ter cuidado é com as estratégias de Deus porque as vezes a gente olha e diz assim não ele vai casar vai se infiltrar lá no meio e depois que ele já estiver lá dentro ele se levanta domina aquele povo pronto acabou será que é assim pois Sansão continua descendo e vai descendo cada vez mais e olha no verso 5 que aconteceu desceu pois com o seu pai e a sua mãe eita meu Deus é ladeira abaixo porque quem vai se aliciar com o mundo quem vai viver para este mundo ele vai levando todo mundo que está com ele vai levando esposa vai levando filho vai levando pai vai levando mãe vai levando todo mundo e vai o pai e a mãe com ele porque porque ah não acho que nós entendemos que isso aqui é um propósito de Deus a gente precisa ter cuidado com isso porque você nasceu para brilhar e tem que ter cuidado com esse brilho porque não é só ah então já que é para fazer então vamos fazer de uma vez não desce pai e mãe e chegando às vinhas de tina eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro presta atenção eles vão descendo e quando a gente desce quando a gente entra por caminhos que nós não deveríamos ter entrado nós enfrentamos batalhas que nós não deveríamos estar enfrentando e de repente aparece um leão novo bramando saiu ao encontro aí o que acontece o espírito do senhor tomou sanção de tal forma que ele rasgou como quem rasga um cabrito um leão novo não era leão velho não leão velho não resolve muito porque leão já é preguiçoso né então para ele ser bom ele tem que ser novo e na hora que aquele leão se levanta diz que sanção rasga aquele leão no meio como quem rasga um cabrito olha só ele está descendo mas o senhor ainda está nele ainda está com ele sabe qual é a sensação que dá isso aqui poxa Deus está comigo você viu só o inimigo se levantou eu repreendi o demônio saiu e tal não sei o que Deus está comigo não porque eu tive oportunidade eu preguei eu falei e o pessoal e aí a pessoa não percebe que está descendo a pessoa não percebe que está se aliciando com o mundo que está dando os braços ao mundo e de repente talvez usando até o pretexto de dizer olha não eu vou lá e eu estando lá eu posso fazer a diferença não é assim Deus nos chamou para ser inimigos do mundo palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo faz o que inimigo de Deus e aí Sansão vai descendo e ainda consegue ver na vida dele o espírito do Senhor tomando conta dele por isso que a gente tem que ter cuidado com isso porque uma pessoa que está descendo a ladeira também fica cheio do Espírito Santo de repente essa é a pior certeza que a gente pode ter no coração da gente é quando a gente está seguindo um caminho que não é um bom caminho um caminho que não vai dar em nada que no final das contas você não vai conseguir nada com isso mas ainda você consegue ser usado por Deus e aí você diz não Deus está comigo aí a pergunta que eu faço é a seguinte até quando até quando de repente essa decisão que você tomou a vida que você está vivendo o caminho que você está seguindo até quando Deus estará contigo porque vai chegar um momento que você vai quebrar um princípio um princípio muito sério e esse princípio de repente vai fazer com que você tome um caminho diferente de Deus e é o que vai acontecer com sanção verso 7 diz que desceu e falou aquela mulher e dela se agradou e depois de algum dia voltou ele para tomar e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto eis que neste havia um enxame de abelhas com mel olha como é astuta cilada do inimigo veio o leão ele mata o leão cheio do espírito de Deus joga aquele leão para o canto mas depois quando ele passa pelo mesmo caminho porque esse é o problema quando ele toma aquele caminho de novo há uma curiosidade nele de ver aquela obra que ele havia feito e ele decide dar uma olhada e quando ele vai olhar aquela obra que já está morta ele percebe que naquela obra há um favo de mel e aí ele vai quebrar um dos preceitos que Deus havia falado para ele nunca quebre que é tocar em algo morto e ele além de tocar ele vai tocar e vai comer daquilo que está morto olha o processo como é que vai ficando cada vez mais difícil antes ele só passava por ali agora ele já parou diante de obras mortas e agora ele já comeu o que aquilo está oferecendo para ele minha pergunta para a sanção é tem comida em casa não porra mas às vezes é isso que acontece com a gente queridos a gente começa a descer por caminhos e daqui a pouco a gente está comendo o que esse mundo está oferecendo para a gente aí você diz mas pastor tem coisas que não dá mas eu quero te dizer uma coisa uma coisa é você receber como escravo outra coisa é você receber como aquele que domina sobre aquilo porque a escravidão te faz ser dependente agora quando você domina você não é dependente daquilo tem uma experiência boa que eu costumo contar você tem três crianças né e eu percebia que você comprava um pacote de biscoito que luta meu irmão que guerra porque os três quase se matavam para comer aquele biscoito nunca sobrava quando você acabou porque eles ficavam dependentes daquilo aí um dia me veio assim vou comprar muito biscoito aí você compra à vontade sabe o que acontece sabe o que acontece sobra ninguém liga ninguém pega sabe por que porque no coração da gente a gente já tem aquela ideia de que se eu tenho de que se eu domino isso já não me escraviza mais às vezes eu ouço umas pregações das pessoas dizendo ah esse mundo não tem nada para oferecer para a gente e eu vou dizer para você uma coisa esse mundo tem muita coisa para oferecer para a gente muita coisa e muita coisa boa basta como você recebe essas coisas basta como você está recebendo porque se você estiver recebendo como escravo essas coisas serão ruins para a tua vida mas se você estiver recebendo como aquele que domina isso vai ser muito bom por exemplo tem pessoas que pregam a miséria eu sou contra pregar a miséria mas eu também sou contra pregar uma prosperidade escrava agora eu sou a favor daquela prosperidade que te liberta que torna você livre que faz com que você possa abençoar outras pessoas olha queridos eu como missionário eu já fui tão abençoado sou abençoado pelas pessoas até hoje agora mesmo a gente estava em casa chegou lá um guarda roupa e uma cômoda e um fogão novo a loja entregando aí nós não pedimos guarda roupa não pedimos fogão não pedimos nosso fogãozinho estava até na benção ainda né lá resistindo e tal por que isso aí a gente tem que perguntar para Deus por que que você está sendo abençoado por que Deus quer que você abençoe outros ou por que você está abençoando outros e Deus está dizendo para você quanto mais acontecer isso na tua vida mais você vai dominar sobre essas coisas você vai ver como é bom como é bom quando você domina quando você não é escravizado e Sansão continua descendo e agora ele come depois de alguns dias ele voltou para ver e tomar e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto eis que neste havia um enxame de abelhas com mel verso 9 tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele e chegando ao seu pai e a sua mãe deu-lhes o mel e comeram porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que o tomara você entende a cadeia como vai levando todo mundo para o mesmo caminho a mãe dele não podia comer isso a mãe dele não podia tocar em nada que fosse morto era nazireu ela deu luz ao nazireu ela tinha compromissos com Deus por ter gerado esse menino e ela come aquilo comeu como sem saber às vezes nós comemos coisas sem saber experimentamos coisas que vai quebrar a nossa aliança com Deus quebrar um pacto que nós fizemos com Deus sem saber aí você imagina no dia que Jesus voltar e aí a gente vai dizer assim ó senhor ó você quebrou o pacto mas eu nem sabia pois é distraído tome e a gente vai dizer poxa vida aí o que que nós precisamos queridos primeiro de tudo nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas do senhor esperar que aconteça o seguinte olha eu quero se eu perguntar aqui quem quer dinheiro Silvio Santos a tesoureira foi a primeira a levantar a mão você já sentiu né tesoureiro dinheiro é uma benção né todo mundo quer ou tem alguém que não quer se não quer me dá né agora se eu disser pra você assim você quer que o dinheiro domine sobre você ou que você domine sobre o dinheiro porque eu quero dinheiro mas eu não quero que o dinheiro seja o meu dominador porque é a pior escravidão que tem então é dessa forma que nós precisamos olhar para o mundo como dominadores não como escravos curva a sua cabeça vamos orar meu Deus meu pai sanção tinha tudo para brilhar senhor o senhor o criaste para brilhar e a gente vê a trajetória desse moço simplesmente porque os seus olhos viram algo que lhe agradou ele não teve sensibilidade para entender o que o senhor estava fazendo e nessa manhã tudo que nós te pedimos é isso nos dá essa sensibilidade pai porque uma coisa é a gente receber com uma mente completamente escravizada por aquilo que estamos recebendo a outra coisa é a gente receber porque nós vencemos e se vencemos temos o direito da vitória e o que eu te peço nesta manhã aqui na nossa igreja pai é que o senhor derrame sobre as vidas que estão aqui vitória sobre todas as coisas porque nós poderíamos ficar aqui agora te pedindo bênçãos e talvez senhor essas bênçãos o inimigo também pode nos dar essas bênçãos que pedimos o inimigo também pode nos dar e nos dando pode nos escravizar mas quando nós vencemos as bênçãos que recebemos é porque adquirimos o direito por causa da vitória por isso apóstolo Paulo a sua carta aos romanos declara que nós somos mais do que vencedores mas não é mais do que vencedores porque fizemos uma boa faculdade porque conseguimos casar com uma mulher bonita com um homem bonito abençoado nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por isso senhor que Jesus precisa ser o motivo da nossa busca se temos que ir para algum lugar que possamos ir na direção de Cristo porque se ele venceu o mundo nós também vamos vencer e uma vez este mundo vencido na nossa vida vamos começar a experimentar o que ele tem de melhor para cada um de nós te adoramos bendizemos o teu nome e oramos em nome do pai do filho e do espírito santo amém